Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Kim Rosa Cuca e hoje eu vou fazer uma maquiagem completa desde a preparação da pele, a pele, o olho, tudo, tudo, tudo pra vocês verem a diferença que a maquiagem dá e o porquê que eu amo tanto ela Preparados? Então, dá like no vídeo e vambora Primeiro que meu cabelo acordou meio rebelde, eu pensei em botar uma tiarinha mas aí eu pensei, não, vou botar uma touca mesmo pra eu colocar todo o meu cabelo pra trás e foi a ideia mais cretina que eu tive no dia, você vai entender E tudo isso pra eu deixar a minha testa livre pra eu poder maquiar pra ela nem aparecer Eu não sei porque eu maquio a testa Muita gente acha que a fixação da base é pela qualidade da base, pelo primer, etc, e também Mas a verdade é que o mais importante é o que você faz antes da sua base Por isso que eu estou limpando ali com água micelar bem cada cantinho do meu rosto e vocês não vão acreditar nas coisas que saem Porque se a gente faz a maquiagem com o rosto sem estar puro Ele vai se misturar com a oleosidade da pele, com o sebinho que está ali E isso já vai fazer com que escorra toda a sua maquiagem, mesmo que ela seja de muita qualidade E esse miste facial da Nivea, vocês vão me ver usando durante várias etapas Ele é muito bom pra fixação E não só ele, na verdade, qualquer spray que você tenha Pode ser um spray de fixação, um spray de água termal E eu aplico ela ao final de cada etapa Pra que tudo permaneça no lugar que deve ficar Pra adiantar minha vida, eu uso esse ventiladorzinho aí Eu comprei no mercado livre, ele carrega com USB E aí eu não tenho que ficar esperando 200 anos pra secar o miste toda vez que eu passo Também é legal usar algum tratamento pra pele Eu gosto sempre quando eu vou maquiar de algo bem levinho Então os serums que você aplica com conta-gotas sempre são boas opções Esse da Principia é legal também porque ele cria uma película firme na pele Já cuida, prepara e hidrata ela enquanto ele recebe o resto da maquiagem Acaba que a maquiagem faz bem pra pele em vez de fazer mal Como era antigamente, minha mãe falava assim Não faz maquiagem, vai estragar a sua pele Eu acho que o item mais usado nessa maquiagem no dia de hoje é o ventilador Vou até deixar o link dele aqui na descrição Pra quem tiver interesse, porque é muito bom ter E aí eu também gosto de passar algum gloss, algum hidratante na boca Pra já deixar ela preparada pra receber o batom depois Pra ficar com aquele acabamento bonito, não tá descascando Pra finalizar a parte pré da maquiagem, primer Esse primer aí, ele é específico também pra fixação da maquiagem E eu já aproveito que eu tô passando produto, já faço aquela massagem rejuvenescedora assim Jogando tudo lá pra cima, nada pra baixo, tudo pra cima Agora sim, a base que eu vou usar vai ser essa da Ramona, base vegana Eu gosto dela porque ela tem uma cobertura bem legal Aplica uma quantidade ali no dorso da mão Você pode aplicar direto na pele também, se quiser Mas eu não gosto muito quando eu tô inspirada Porque eu acho que ela não fica com o acabamento tão bom Tão bom? Meu Deus Ela não fica com o acabamento tão bom Porque ela começa a secar nas bolinhas que ela tá ali E aí tem que espalhar pro lado Então eu gosto de colocar no dorso da mão e ir pegando aos poucos Com um pincelzinho língua de gato Que é esse aí E aí com ele eu vou devagarzinho pintando Dando mais batidinhas em vez de grandes arrastadas, sabe? Não se esqueça de cuidar bem com os cantinhos Com a parte ali da orelha Com a divisão com o cabelo E principalmente na parte do maxilar Que muita gente acaba deixando sem acabamento O maxilar pro pescoço E fica uma linha divisória que vê certinho onde tá a base Isso, sério Acaba com a moral de qualquer maquiagem Ela pode tá linda, mas você olha o rosto da pessoa No maxilar tem aquela divisão, você pensa Iiiiih E agora pra tirar o excesso, né? Eu venho com uma esponjinha bem macia Com batidinhas leves, suaves, delicadas Pra fazer uma boa maquiagem Quanto melhor você saber usar a delicadeza na maquiagem Melhor vai ficar o resultado final dela Olha essa pigmentação maravilhosa De corretivo pra dar aquela iluminada embaixo dos olhos E também na região do nariz Eu vou usar esse da Ruby Rose Eu aplico ele ali rente ao nariz Embaixo do olho, no cantinho do olho E também naquela dobrinha do lado da narina Sabe? Muito cuidado com as batidinhas Da esponja na hora de espalhar Se pesar um pouquinho a mão ele vai fazer buraquinho Essa área embaixo do olho é uma desgrama Isso acontece muito Aconteceu comigo nesse dia E olha que eu me considero uma pessoa delicada Então tem que ser triplamente delicada Toque de fada E se fizer buraco na maquiagem Olha, por mais que você taque maquiagem em cima O negócio fica aparecendo Fica aquela falha E aí tem que tirar tudo Limpar a região E aplicar de novo O que acaba não deixando as coisas tão uniformes Sabe? Então muito cuidado Já vou aplicar ali embaixo dos olhos Uma camada bem boa de pó translúcido Ela vai servir como uma proteção Pra hora que eu começar a aplicar a sombra Caso caia alguns pigmentos ali Ele não pigmente embaixo do meu olho Que é onde eu não quero que aconteça, né? Então depois que eu termino a parte da sombra Eu consigo remover toda essa camada de pó solto E vai ficar tudo muito lindo E é muito importante você aplicar logo em seguida do corretivo Porque ele vai fazer com que não craquele o seu corretivo Se ele fica ali úmido Conforme você olha pra baixo, olha pra cima, olha pro lado, olha pro outro Eles vão começar a entrar nas focinhas que tem na pele ali nessa região E a aparência da maquiagem vai ficar mais envelhecida E eu acho que não é essa a intenção, né? O segredo pra pigmentar bem uma sombra colorida É fazer um bom acabamento com um corretivo cremoso Na região que você quer aplicar a sombra É importante deixar esse corretivo bem uniforme E com uma camada suficiente Não muito pouco, nem muito, muito Pra que a sombra consiga aderir E grudar no corretivo Com toda a sua potência de pigmentação Ah, falei bonito, né? Eu sei Vou usar essa paleta da Norvinha Que eu comprei ela em uma viagem Nunca vi pra vender aqui no Brasil Mas se for pra te recomendar uma paleta de sombra colorida Que pigmenta muito bem Eu te recomendo as paletas da My Life Cosméticos Elas são bem baratinhas E elas tem uma pigmentação jóia, hein? Chega bem perto da Norvinha Perde um pouco ali na questão de textura Mas a pigmentação é muito boa E eu vou usar essas duas cores E um pouquinho do laranja também Eu começo aplicando rosa com um pincelzinho não muito grande Ali na parte da pálpebra Um jeito que eu descobri que facilita aplicar essa maquiagem É segurar o espelho abaixo E olhar pra baixo Assim você deixa a pálpebra bem retinha Bem certinha E você consegue ir sentindo ali O seu globo ocular E ir contornando ele Pra fazer a sombra Agora eu não vou mexer Eu não vou circular Não tô esfumando A minha ideia é aplicar a sombra Então eu dou batidinhas ali É umas três batidinhas E eu já depositei toda a sombra que tá no pincel Então eu recarrego o pincel na paleta E aplico do lado Agora eu quero criar o desenho Eu vou me preocupar com esfumar depois Se eu começar a esfumar agora Eu vou movimentar o corretivo que tá embaixo Pra começar Que vai criar buracos E vai atrapalhar a homogeneidade da minha sombra Eu começo aplicando ali no canto externo E também no canto interno E vou conectando os dois ao centro Com a sombra aplicada Aí sim que eu dou uma leve recarregadinha do pincel Venho bem na divisão ali Entre a parte que tem sombra e a parte que não tem Eu não vou mexer na parte pra baixo disso Porque eu posso acabar removendo a sombra E com movimentos bem delicadinhos Pegando na ponta do pincel De dentro da sombra pra fora De dentro da sombra pra fora Eu vou circulando até criar um degradê Movimentos pequenos Pra não perder o controle Do quanto a tua sombra vai subir Porque é muito fácil Na hora que você vê Ela já tá grudando na sobrancelha Se duvidar ela tá na testa já Beleza pessoal Agora eu vou pegar novamente o corretivo E eu vou abrir um espaço ali Na minha pálpebra móvel redondinha Como se eu quisesse criar um cut crease Mas eu não tô afim de fazer Uma coisa assim tão certinha Então eu só crio o redondinho Aí eu consegui fazer uma parte verde Bem marcada Sim, eu gostei muito dessa combinação Parece uma coisa pin-up É... princesa do rock Foi aí que eu mirei Depois vocês me digam Se eu acertei É a mesma coisa Carrego o pincel com sombra Batidinha pra tirar o excesso Senão ele já começa a cair na pele Antes mesmo de encostar no olho E embora a caminha esteja ali pra proteger A gente quer evitar, né? Pra não correr o risco E aí eu começo de baixo pra cima Mais encostado ali nos cílios E eu vou subindo devagarinho Parte por parte Com paciência E vão por mim, gente Parece que vai demorar muito Mas se você fizer com paciência Você termina a maquiagem Muito mais rápido Do que se você tiver que apagar incêndio Porque as coisas não deram certo Porque você fez com pressa E agora eu começo a dar o acabamento Eu esfumo mais um pouco Eu vou vendo aonde é que eu preciso subir mais Aonde eu preciso acertar E aí é percepção, né? Olhar e testar A mesma sombra rosa eu passo embaixo do olho Eu não consigo fazer com sentar com a boca aberta 200 anos e eu continuo fazendo a mesma coisa E aí desse caminho que eu trouxe do olho Eu tento olhar pra lateral Pra ver qual que é a visão de lado Que teria da minha maquiagem Pra conectar a sombra de baixo com a sombra de cima E ter esse esfumadinho que vai desaparecendo ali em direção Capricho no iluminador No canto dos olhos Embaixo da sobrancelha Inclusive eu vou usar essa paleta aqui Da Brilhessa com a Katerine Hill Que um desses iluminadores que eu tô pegando Ele é bem cremosinho E ele grita de tão brilhante É ele mesmo que eu quero Eu quero um ponto de luz Quero que as pessoas precisem de óculos escuros Pra olhar pra mim Ok Lembra que eu falei? Terminei a sombra De um olho eu já aplico o mist ali E já começo a secar Sem abrir o olho Sem fechar Enquanto ele tá molhado, tá? Senão ele vai ficar marcado E bora pro outro lado E agora vocês vão conseguir ver Tudo que eu falei Só que um pouquinho mais de perto Olha que beleza É importante que quando você tá fazendo O esfumado do rosa Ali na parte de baixo da sobrancelha Selar também o corretivo Ou base que estejam ali Então pega o mesmo pó que eu usei no rosto Ou uma sombra da mesma tonalidade E sela essa parte Isso vai deixar o degradê mais suave Mais bonito Beleza Terminei a sombra Já vou tirar então O excesso ali de pós solto Que tem embaixo do meu olho E mais uma vez fixe e ventilador Fixe e ventilador é o segredo Bom O delineado, gente É assim, né? O esqueleto Assim a parte sem acabamento Eu até consigo fazer assim De longe Pra mostrar pra vocês Qual foi o raciocínio Que eu usei pra criação desse delineado Começando ali pelo topo superior Trazendo uma linha reta pro canto externo Colocando ali um pouquinho No canto interno também E tals Mas pra deixar o delineador reto Reto Bonitão Assim mesmo Com acabamento legal É aquilo É espelho grudado na cara Espelho assim Olha Rapaz Mas valeu a pena Olha só que belíssimo que ficou Esse delineado Agora Deus me abençoe Deus me salve Pra eu conseguir fazer algo parecido Do outro lado Porque é igual Na gente mesmo Ixi Eu não sei se eu já consegui essa proeza Pra falar a verdade A sobrancelha eu fiz usando esse gelzinho Da Kate Von D Eu sempre gosto de deixar mais marcado a parte Do canto externo da sobrancelha E deixar mais esfumadinho o canto interno Pra não parecer que as sobrancelhas estão muito juntas Isso era um erro que eu cometia muito E um monte de gente comentava E jogava minha autoestima lá embaixo Eu tava querendo dizer que eu sofri muito Brincadeira Tô nem aí E aprendi a evoluir minha maquiagem através desses comentários Muito obrigada Então eu volto pra pele E eu termino de selar o resto da base que eu tinha feito Tiro o excesso de pó e passo pra onde eu não tinha E adivinha o que eu vou fazer agora? Mais miste Só que acabou a bateria do meu ventilador Então a gente vai de modo antigo No contorno eu vou testar essa paleta da Can Up Eu não conhecia essa marca E eu gostei Cheio bem pigmentado Gostei do tom Legal Eu tô gostando de fazer o contorno com pincel grandão Mesmo do pó Que daí eu consigo esfumar do melhor Só que tem que tomar cuidado pra fazer movimentos pequenos E não pigmentar todo o rosto Assim, manter no espaço onde eu quero Achei até que o Can Up pigmenta bem até demais Não estava preparada Foi minha primeira vez Nas próximas eu vou tomar um pouco mais de cuidado Mas tudo bem O blushzinho eu passo ali Mesclando com o contorno Pra dar um rosinha Vindo um pouco mais pra frente Cuidando pra não chegar muito perto do nariz Mas tem um esfumado ali É importante deixar essa linha T assim do rosto Bem iluminado Gostando Tô curtindo Tô feliz É legal E iluminador Eu vou usar da Bruna Tavares Com um pincelzinho de leque Ih, gostei muito Olha que coisa linda Fazia tanto tempo que eu não fazia maquiagem, sabe? Eu já nem me lembrava como é que eu ficava Ali também eu gosto de aplicar na ponta do nariz E na ponte ali Uh, agora vamos para a parte de baixo do olho Mas antes Eu quero puxar uns cílios falsos assim grossinhos Num canto externo do olho embaixo Eu já tinha visualizado isso quando eu pusei nessa maquiagem E dei o acabamento Como eu queria uma coisa meio rock e tudo mais O rock ele não fica tão certo assim É legal ele ficar com uns puxadinhos assim Com umas coisas mais não tão certas Que dá um tom de rebeldia, sabe? Olha só, eu amei E aí eu resolvi fazer uma estrelinha E pra fazer a estrelinha de 5 pontos Primeiro eu fiz uma base com o pincel chanfrado Eu coloquei um risco, coloquei outro risco E fui montando mais ou menos o esqueleto da estrela Pra depois eu só engrossar a parte do centro e afinar as pontas Isso facilitou muito a minha vida Eu sempre tive muita dificuldade em fazer estrela, sério E toda vez que eu maquio, é... Falando, ai meu Deus Ai meu Deus, nessa hora eu tava... Me empenhei tanto nessa pele Se eu estragar essa estrela Meu Deus, o que vai ser de mim? Senhor Mas deu tudo certo Até eu fazer o outro lado Que aí as estrelas ficaram muito diferentes umas das outras E quando eu olhei pra frente, assim Que eu gosto muito da simetria, né? Eu percebi que elas não estavam exatamente no mesmo ponto É aí que eu pensei Ah, vou botar umas bolinhas em lugares diferentes Pra parecer... O quê? Que eu nunca quis simetria, cara Isso aqui foi tudo de propósito Rá, para! E agora, cílios postiços, né? Eu tomei muito cuidado na hora de colocar esses cílios Pra não encostar no delineado O que eu fiz? Eu encostei primeiro nos cílios E eu fui descendo ele até encostar na base Porque eu já estraguei muito o delineado perfeito Colocando os cílios Porque a cola encostava no delineado Secava Puxava a pele E o delineado ficava torto E essa ideia deu certo Meu delineado ficou certinho Uhul! Não se esqueça do acabamento E passar na divisória entre a base dos cílios e o delineado Porque senão a cola fica aparecendo E daí nas fotos... Não fica tão legal Eu já cometi esse erro diversas vezes E agora eu estou te contando Pra que você não passe por isso, minha querida A boca eu vou passar o nude mesmo Esse red velvet da Ruby Rose Ele é legal porque ele não chega a ser um batom, sabe? Ele é tipo um lip tint Só que mate, aveludado Nossa, nessa hora minhas costas Meu Deus! Alongamento, né? E preparação Para tirar a touca A belíssima ideia que tive Eu sabia que não ia dar boa Eu não sabia que ia dar tão ruim Ah, não é, não! Ai, você deve estar olhando aí Pensando que nem estava tão ruim Mas na vida eu achei que estava Quando eu tirei eu fiquei até com medo de olhar no espelho E aí eu percebi que tinha alisado E aí quando ele faz cachinho Ele sobe um pouco E o cabelo não fica no olho Quando ele alisa Ele fica meio que no nariz E eu não sei o que fazer com ele Então foi isso, né? Desespero Meia hora tentando arrumar Joga pra um lado, joga pra um outro É nessa hora que a gente inventa E tenta descobrir um penteado novo Mas, nossa, a parte de trás Não estava querendo abaixar E aí desse lado Vocês estão olhando? Tá bonito Não tá bonito? Tá bonito Mas do outro lado não estava tanto Juro pra você Daí eu pensei Ai, vou botar a touca de novo Eu gostei Não sei se eu gostei ou se eu desisti Ou os dois Mas aí eu já arrumei o cabelo ali Na própria touca E pensei Vou ficar assim mesmo Pra finalizar meu look Vou colocar brinquinhos Eu tenho um monte de furo na orelha, né? Tudo torto Mas a gente ignora esse fato E aí, caraca Que dificuldade Botar um brinco Mas eu adorei Porque eu botei um compridinho E depois eu botei um menos compridinho Faz um parzinho E eu tenho esses brincos Um tempão E foi agora que eu aprendi A usar ele desse jeito E eu fiquei tipo Meu Deus, eu sou um gênio E estou muito feliz Estou me achando Olha a diferença que a maquiagem faz, né, cara? Ela muda até o olhar da gente Muda a forma que a gente se vê E... Foi muito legal Eu adorei Gostaram da maquiagem Acharam muito fácil Muito difícil Vão tentar reproduzir Se for tentar me marcam Eu quero muito ver E é isso, meus anjos Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau